Obrigada, Matheus. Gente, vamos dar de câmera? Olha só essa. Uma mulher foi alvo de uma operação da Polícia Federal hoje porque ela movimentou mais de 8 milhões de reais em contas de FGTS. Segundo as investigações da polícia, ela abria essas contas bancárias com documentos falsos, desviava o dinheiro dessas contas. Vou chamar a Manuela Baixado que tem as informações. Manuela, desviar 8 milhões de reais de FGTS é muito dinheiro, né? Isso mesmo, Isabela. Muito dinheiro. Milhões, né? E de acordo com a Polícia Federal, essa mulher faz parte de uma quadrilha. Por isso que essa operação POMAR, a Polícia Federal junto com a Polícia Civil investigam, continuam as investigações porque eles acreditam que outras pessoas estejam envolvidas nessa quadrilha. Por quê? São mais de 100 contas abertas em bancos, principalmente na Caixa Econômica Federal, e esses 8 milhões de prejuízo. Por quê? De acordo com a Polícia, essa quadrilha, essa mulher também, eles abriam a conta, essas contas, com nome falso, né? Os nomes falsos também têm muita conta laranjas. Eles pegavam o nome de outras pessoas e abriam as contas, pessoas aí que não tinham envolvimento, mas usavam o nome dessas pessoas para abrir as contas. Principalmente, o que esses bandidos faziam, né? Essa mulher também. Ela pedia empréstimos. E além do empréstimo, uma outra coisa que eles usavam muito, antecipação do saque de aniversário do FGTS. E também da Caixa Econômica Federal e de outras contas bancárias. Como eu falei, um prejuízo aí de mais de 8 milhões de reais. A Polícia, ainda, Federal, disse que essa mulher, ela também foi investigada em outubro do ano passado, na Operação Ouvido de Mercador, que foi deflagrada pela Polícia Federal. Ela também que já era investigada aí desde outubro do ano passado. Então, agora, a polícia deve tentar prender essa mulher, já que ela tem envolvimento aí com desvio muito grande de dinheiro dessas contas bancárias. E a polícia ainda lembra, ressalta, que o crime de esterionato, a pena pode variar de 1 a 5 anos de prisão. Isabela?